13 meses na Warren, é, fizemos um ano, a gente não, né, nós fizemos, a gente fizemos, fica errado, nós fizemos um ano, mês passado, então hoje nós, 13 meses de investimento do Warren, na nossa experiência, se é a primeira vez que você cai aqui no canal, nesse vídeo, nessa série que fez o aporte mínimo de 100 reais, só pra poder ver como é que performa uma carteira 100% em renda variável na Warren, tem uma conta só pra fazer essas coisas do canal, e de quebra também nós vamos ver o Warren 3.0, isso aí, ativou pra mim, agora esses dias o Warren 3.0, acho que tá ativando pra todo mundo agora, né, porque eu não consegui fazer no começo lá, fui desprezado, porque cadê era o Warren, é, nós temos aí o Warren 3.0, e vamos também aproveitar e conhecer essa interface, eu também não sei mexer direito nela, então vai ser também o React ao mesmo tempo que é uma experiência aí sobre o Warren, então nós temos aí um investimento dividido meio a meio entre ações do Brasil e ações americanas, e uma pequena parcelazinha de renda fixa ali que eu fui obrigado a fazer, porque eles não deixaram remover essa parte de renda fixa, que só ainda não corresponde a 2% do investimento, que nem fugiu da memória agora. Mas antes de começar, eu convido vocês a acessar o newbialas.com.br, que é o nosso portal principal, onde estão as nossas redes sociais, lá também tem a nossa lojinha, botão pra contato, deixa uma mensagem pra gente, não deixe também de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, e também tocar no sininho se quiser receber as notificações, não deixe também de comentar, que é com o comentário de vocês que eu recebo o feedback, eu sei o material que eu posso trazer pra cá, e isso aumenta também a minha relevância no YouTube, ok? Tá dado o recado, vamos olhar como é que é o Wire que performou depois de 13 meses, vamos abrir aqui, olha só, essa aqui é a interface 3.0, ele dividiu tudo por sessão, essa conta da Wire eu tô usando somente para o experimento do canal, então só tem o saldo do canal aqui, a gente botou aqueles 100 reais e depois ganhamos os bônus lá por convite, então atualmente nós temos 259,11 reais, e temos 9,93 reais de lucro, o Wire de longe tá perdendo de longe pra monetos, e infelizmente não estamos batendo nem o CDI, vamos tentar entender o que que tá acontecendo, ok? Isso aqui é a visão geral de tudo, tá? Da carteira inteira, se eu tivesse mais investimento ele também somaria aqui, como não tem, a gente sabe que é por causa do objetivo do canal. Se eu clicar em tudo aqui, ele vai me dar o gráfico inteiro, ok? Ele montou uma linha de suporte aqui que eu não sei que linha é essa, acho que é o CDI, eu acho que essa linha de suporte aqui é o CDI, o Wire teve problemas, vamos tentar entender o que aconteceu nesses meses, aqui do lado direito nós temos aqui a opção de filtrar por produto, né? Seria renda variável e renda fixa, como eu falei, renda fixa é uma quantidade bem pequenininha porque eu fui obrigado a fazer, tem um ponto, um ponto 46% e a renda variável é praticamente a carteira inteira, e aqui também eu posso selecionar minhas carteiras, então vou clicar aqui. Ah, minha conta remunerada também foi aprovada, então é uma coisa que eu posso trazer depois pra cá, se vocês quiserem ver como é que funciona a conta remunerada, eu posso fazer uma experiência também, deixa aí nos comentários. Então aqui eu entrei na carteira, eu só tenho uma carteira aqui que vai só pro canal mesmo, vamos atingir ela, porque o resumo ficou muito parecido com a tela anterior, beleza, não mudou nada, só pra gente conhecer mesmo, botar tudo aqui, muda mais o grafismo pra poder diferenciar, e vamos tentar entender aqui o que que tirou a nossa rentabilidade, então vamos ver aqui, vamos ver produtos. O que tirou o nosso rendimento aqui, já dá pra ver de cara, sem fazer muito esforço, foi as ações BR, nós perdemos 0,82%, as ações americanas ganharam 6,1%, esse rendimento é, em tudo, vamos ver nos 30 últimos dias quanto é que foi, não mudou ali, só mudou no gráfico, infelizmente, esse aqui se não me engano é histórico mesmo, então, vamos ver aqui historicamente, não tenho opção de ver historicamente, ok, de qualquer forma, o fundo BR derrubou a gente, renda fixa tá desprezível, porque é uma renda muito pouca mesmo, então, foi os fundos nacionais que acabaram com a gente aqui, principalmente esse mês que o pessoal começou a realizar lucro, esse mês tá sendo um mês complicado, o ano em si tá complicado, mas, se a gente for olhar a renda variável no geral, ela tem se demonstrado resiliente, tem havido uma recuperação do meio do ano pra cá, só que a gente, nesse mês agora de agosto, muita gente tentou realizar o lucro que comprou na baixa, resolveu vender agora que deu uma pequena alta, e isso derrubou de novo a bolsa de valores, vamos ver como é que vai ficar esse movimento aí até o fim do ano. Então, vamos ver aqui produtos, vamos ver, não tem como ver o rendimento histórico, né? Aqui, histórico de rendimento, isso é um histórico aqui, 2019 foi o nosso melhor ano com a Warren com 11% de rendimento, isso corresponde a 476% do CDI, e com a prestação 2020 foi pior, até porque só teve dois anos, estamos no segundo ano, na verdade, nós perdemos o equivalente a 321,56% do CDI, então, nós estamos no ano de esperar confiança. Vou falar nesse vídeo mesmo que eu falei no vídeo da Monetos, é motivo pra resgatar, pra dar desespero? Não, porque renda variável não pode ser aquele dinheiro que você não pode ficar sem, renda variável é aquele dinheiro que você pode esperar, então, se você tá com perda, e realizar essa perda, ou seja, fizer o resgate, essa perda se torna real. Até aqui, o que nós temos é uma expectativa de perda, porque o que nós temos agora não é dinheiro de verdade, é título. Quando a gente vende esse título de volta pra Warren, aí sim, vai ser contabilizado o valor da cota, aí eu posso ter perda ou lucro. Então, o importante na renda variável é ter paciência, porque lucro ou perda a gente só vai ter no momento que realizar nossos investimentos. deixa eu clicar no vídeo aqui pra ver o resumo, não tem resumo, não tem, tem sim. Aqui a gente pode ver mês a mês, nós só tivemos um mês positivo, não, nós tivemos em abril, tivemos um mês positivo, maio também tivemos, junho, abril, abril falasse melhor mês, o que é irônico, porque os outros não tiveram essa vez, que foi 10,98%. O engraçado é isso, a Warren rendeu melhor nos meses que a maioria tava caindo. E agora em agosto deu uma pequena queda. Muito provavelmente, pode ser também, existe uma possibilidade de ser um problema de estratégia da carteira, pode ser que ela estivesse defensiva, alguma coisa assim, e ela teve um pequeno desgaste agora, que a bolsa tá tentando se recuperar. Enfim, não posso falar pelo gestor, eu também não acompanhei as últimas lives, então não sei o que tá acontecendo, vou tentar acompanhar pra poder pegar as últimas notícias, mas essa é a realidade do nosso experimento na Warren, lembrando que você pode ter resultados diferentes, dependendo da data que você entra. Se você entrou em baixa e tá pegando agora, pode ser que você esteja positivo bem alto, então vamos ver, quando a gente entrou na Warren aqui, a bolsa de valores tava bem lá em cima, então isso afetou bastante também nossa rentabilidade esse ano. Eu não fiz aportes na baixa, então isso também pode afetar. Tô pensando, em vez de fazer novos aportes na Moneta, fazer novos aportes na Warren, pra poder melhorar um pouco a nossa carteira aqui, e ver se a gente consegue turbinar um pouco esse investimento. Deixa aí nos comentários pra ver o que vocês acham, beleza? Eu vou ficar por aqui, era só pra gente poder ver os dados mesmo. Meu nome é Elias Ribeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.